Top Lopes, amando e aguçando Não dá mais pra ficar aqui sem você Sou refém dessa paixão, eu sei Sem você não sei viver Agora vivo tão carente e quero te dizer Que não sinto por ninguém, que eu sinto por você Só Deus sabe, a falta que você me faz Volta logo, não aguento mais Onde está, tô ligando pra você Me dê um sinal, tem muitas coisas pra dizer Onde está Aqui estou e vivendo sem você não dá Olha, eu não me canso de esperar Sei que um dia você vai voltar Aqui estou e vivendo sem você não dá Olha, eu não me canso de esperar Sei que um dia você vai voltar E agora fico tão carente e quero te dizer Que não sinto por ninguém, que eu sinto por você Só Deus sabe, a falta que você me faz Volta logo, não aguento mais Onde está, tô ligando pra você Me dê um sinal, tem muitas coisas pra dizer Onde está E agora fico tão carente e quero te dizer Que não sinto por você Que não sinto por ninguém, que eu sinto por você Só Deus sabe, a falta que você me faz Volta logo, não aguento mais Onde está Onde está Onde está Tô ligando pra você Me dê um sinal, tem muitas coisas pra dizer Onde está Tô ligando pra você Me dê um sinal, tem muitas coisas pra dizer Onde está Onde está Pega e agarra, vem dançando coladinho Pega e agarra, vem dançando coladinho Vai! Top Love Amando e agarra, vem dançando coladinho Amando e agarra, vem dançando coladinho Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar num oceano sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia, me carregue Para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que eu ver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te amo Menina eu te amo Hoje me deu uma vontade Louca alucinada Me declara pra você Te amar é bom demais Só você me faz Voar no céu azul Mergulhar num oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia, me carregue Para onde for De amor Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que eu ver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Menina eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menina eu te amo Te amo Te amo É top 9 pra você Disque show Foi você Foi você que me escolheu Quando entrou no meu bar Navegou Nem quis saber Atracou no meu cais E agora quer me deixar Não posso aceitar Não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Nem ninguém Por favor compreenda Nem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Com a ilha só Foi você Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Navegou Nem quis saber Nem quis saber O navio e o mar Sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Em uma ilha só Foi você Que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Nem quis saber Atracou no meu cais E agora E agora quer me deixar Não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Não posso aceitar Não posso aceitar Não posso aceitar Eu só quero estar No teu pensamento Dentro dos teus sonhos E do teu olhar Tenho que te amar Só no meu silêncio Num só pedacinho De mim Eu daria tudo Pra tocar você Tudo pra te amar uma vez Já me conforme Já me conformei Vivo de imaginação É do vento Do vento que te toca Tenho ciúmes De quem pode amar você Quem pode ter você Pra sempre Tchururu 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 Eu só quero estar No teu pensamento Dentro dos teus sonhos E do teu olhar Tenho que te amar Só no meu silêncio Num só pedacinho De mim Eu daria tudo Pra tocar você Tudo pra te amar uma vez Já me conformei Vivo de imaginação Só não posso mais esconder Eu tenho inveja Do sol Que pode te aquecer Eu tenho inveja Do vento Que te toca Tenho ciúmes De quem pode amar você Quem pode ter você Pra sempre Eu tenho inveja Do sol Que pode te aquecer Eu tenho inveja Do vento Que te toca Tenho ciúmes De quem pode amar você Quem pode ter você Pra sempre Eu tenho inveja Do sol Que pode te aquecer Eu tenho inveja Do vento Que te toca Tenho ciúmes de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Tchurururú, tchururú Tchurururú, tchururú Tchurururú, tchururú Tchurururú, tchururú 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 Tchurururú Então volta amor, não dá pra viver assim Sem ganhar os teus carinhos pra sempre A distância te levou, me machucou demais Não dá pra viver assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Vem me fazer feliz, não quero saber de ninguém Você tem o dom de me fazer sorrir Só você me faz feliz Esqueci e fui, meu mundo escureceu Aún consigo entender O que foi que aconteceu Eu só sei dizer Feri meu coração Volte logo, meu amor E tire esta solidão Não dá pra viver assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Vem me fazer feliz Não quero saber de ninguém Você tem o dom de me fazer sorrir Só você me faz feliz Volte logo, meu amor Não aguento mais sofrer Sem você sofrer demais Eu preciso de você Volte logo, meu amor Sem você não aguento mais Volte, meu amor Volte, meu amor Devoca, minha paz Não dá pra viver assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Vem me fazer feliz Não quero saber de ninguém Você tem o dom de me fazer sorrir Só você me faz feliz Não dá pra viver assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Vem me fazer feliz Não quero saber de ninguém Você tem um dom de me fazer sorrir Só você me faz feliz Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessas Para nunca mais amar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente Coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar o seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Eu vivo bem melhor sozinho O amor E se for mais fácil assim pra perdoar O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Nunca mais Nunca mais Eu vou provar dos seus carinhos Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Eu vivo bem melhor sozinho E se for mais fácil assim pra perdoar Mas o amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Telefone para contatos 7391919166 Fala com Léo Neto Coração Coração Sou Amor Amor Passageiro Que tá passando Em sua vida Sou Uma saudade Coração 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 Aquele abraço para toda a equipe da Palha Produções e toda a galera do WJPR Studios. Coração 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 Minha vida agora tá de ponta cabeça, já tentei, mas nada faz com que eu esqueça, os olhos, os lábios daquela mulher. A sonha saiu de vez da minha vida, e agora eu busco uma saída, minha história de amor acaba em solidão. Mas se eu ficar muito chato, der algum vexão, pega toda a minha cerveja e derrame, faz com o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração, e essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama, como eu derramo toda esta saudade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade. A fome traz outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela. A sonha saiu de vez da minha vida, e agora eu busco uma saída, minha história de amor acaba em solidão. Mas se eu ficar muito chato, der algum vexão, pega toda a minha cerveja e derrame, faz com o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração, e essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama a tristeza do meu coração, e essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama a tristeza do meu coração, e essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama a tristeza do meu coração, e esse cara só vai te fazer sofrer, deixe de bobagem e escute o que eu digo. O amor que eu te dei, eu sei que ele não vai te dar, mostro que um dia você vai voltar, vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão, descobre que ele é sua ilusão, quem não fez amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, te deixar na mão depois de ter transado, e que não realiza suas fantasias. E quando rolar na cama, cheia de vontade, liga me chama que eu mato a saudade, e te dou amor que ele não te deu. Depois que me amar de novo, você vai lembrar, quando me deixou te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Quando você foi embora, eu disse pra você, que esse cara só vai te fazer sofrer, deixe de bobagem e escute o que eu digo. E o amor que eu te dei, eu sei que ele não vai te dar, mostro que um dia você vai voltar, vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão, descobre que ele é sua ilusão, quem não faz amor como você queria. E aí você vai ver que dorme com o cara errado, e te deixar na mão depois de ter transado, e que não realiza suas fantasias. E quando rolar na cama, cheia de vontade, liga me chama que eu mato a saudade, e te dou amor que ele não te deu. Depois que me amar de novo, você vai lembrar, quando me deixou te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Top Lock, Amando e a Rússia. Top Lock, Amando e a Rússia. Eu sem você as noites são tão frias, preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar, eu sinto o meu sonho contigo, preciso te encontrar. Meu amor, por onde andarás? Será que ainda sente saudades da nossa forma de amar? Onde estás? Onde estás? Por onde andarás? Por onde andarás? Quero te encontrar, meu amor. Eu sem você as noites são tão frias, preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar, eu sinto o meu sonho contigo, preciso te encontrar. Meu amor, por onde andarás? Será que ainda sente saudades da nossa forma de amar? Onde estás? Onde estás? Por onde andarás? Por onde andarás? Quero te encontrar. Meu amor, por onde andarás? Meu amor, por onde andarás? Vem comigo, isso é top love, amando e arrochando pra vocês. Vem comigo, isso é top love, amando e arrochando pra vocês. Quero entregar teu sonho mais bonito Quero falar de nós e ouvir sua voz linda Não diga não, não diga não, não diga não Eu vim de longe pra te entregar-me E ser pra sempre seu amor Dia e noite solidão, eu sonhando você Dia e noite solidão, como eu amo você Disso tudo em mim pra ganhar seu olhar E você me notar Quero te encontrar Um dia lindo Quero entregar O meu sonho mais bonito Quero falar de nós e ouvir sua voz linda Não diga não, não diga não, não diga não Eu vim de longe pra te entregar-me E ser pra sempre seu amor Dia e noite solidão, eu sonhando você Dia e noite solidão, como eu amo você Disso tudo em mim pra ganhar seu olhar E você me notar Tenho tanto pra dizer Se faz bem eu dizer Quem eu amo pretense por dentro de mim pra você Dia e noite solidão, eu sonhando você Dia e noite solidão, como eu amo você Disso tudo em mim pra ganhar seu olhar E você me notar Dia e noite solidão, como eu amo você Disso tudo em mim pra ganhar seu olhar Disso tudo em mim pra ele Disso tudo em mim pra ganhar seu olhar Disso tudo em mim pra ganhar seu olhar Diz que sou Diz que sou Diz que sou Diz que sou capture Alô Lenilson Oliveira Essa vai para você, meu velho, porque eu sei que você gosta Tchau! Drop Love, amando e amizando Todo dia agitado, um sinal fechado Um coração na mão Num rádio uma canção de amor Me faz lembrar você Aumento o rádio, tento relaxar Aliviar um pouco essa dor E num desespero eu tento te ver Pelo retrovisor Olho para o banco ao lado Lembro nossos beijos, noite de luar Juro não dá pra aguentar Tanta solidão Desligo o rádio, pego o celular As lágrimas começam a cair Ouvi tua voz tão fria me dizer Que não tá nem aí Aumenta o sofrimento Desse engarrafa neve Desse engarrafa neve Eu sonho essa vontade de você E cá Diz então o que fazer Se onde eu vou tudo lembra você E o barulho de toda cidade Já não dá pra esconder O som do meu coração E bate forte na esperança de você voltar Assim não dá Assim não dá Não dá mais pra viver Sem teu amor Assim não dá Não dá mais pra fugir Da solidão Assim não dá Preciso te encontrar Aonde for Só não dá mais pra viver Sem teu amor Top love Pra você se apaixonar Amando e arrochando Pois aonde te encontrar Eu preciso tanto te falar Que a vida não é mais a mesma Que já não dá Jamais pra viver assim Vivendo o sonho E essa vontade de você Fica Diz então o que fazer Se onde eu vou tudo lembra você E o barulho de toda cidade Já não dá pra esconder O som do meu coração Que bate forte na esperança de você voltar Assim não dá Assim não dá Assim não dá Não dá mais pra viver Sem teu amor Assim não dá Não dá mais pra fugir Da solidão Assim não dá Preciso te encontrar Preciso te encontrar Aonde for Só não dá mais pra viver Sem teu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Era um poema deixado no ar, são palavras querendo viver. Amém silêncio no meu coração, amém silêncio, amo, guarda essa paixão. Sou como uma estrela que o dia não vê, que espera a noite chegar. Hoje meu mundo é só eu e você, e num sonho que eu vou te encontrar. Amém silêncio no meu coração, amém silêncio, amo, guarda essa paixão. Meu coração não quer mais se guardar, bate forte e quer ter você. Sou como um sol que precisa nascer e nas sombras não pode brilhar. Amém silêncio no meu coração, amém silêncio, amo, guarda essa paixão. Amém silêncio no meu coração, amém silêncio, amo, guarda essa paixão. Todo meu coração, guarda essa paixão. Ouvi dizer que você, ainda bem sem mim. Tudo acabou, tudo acabou, o tempo passou. E eu não esqueci aqueles momentos, momentos que vivemos. Eu e você, o amor tão lindo, que jamais poderia ter fim. Pensei em você em todo momento, quando uso o som de uma canção. O que tem a ver com nossas vidas, isso tem que haver uma explicação. A existir, alguma solução, para nós dois, pra refletir. A força do amor que existe em nós. Eu fico só, pensando, só com você, sonhando. Viajando em tantas emoções, só pra conseguir teu coração outra vez. Diga que em mim, adora, volta pra mim, não demora. Tudo faço só pra ter você, vem depressa pra junto de mim. Pra junto de mim. Ouvi dizer que você, ainda bem sem mim. Tudo acabou, tudo acabou, o tempo passou. E eu não esqueci aqueles momentos, momentos que vivemos. Eu e você, o amor tão lindo, que jamais poderia ter fim. Pensei em você em todo momento, quando uso o som de uma canção. O que tem a ver com nossas vidas, isso tem que haver uma explicação. A existir, alguma solução, para nós dois, pra refletir. A força do amor que existe em nós. E eu fico só, pensando, só com você, sonhando. Viajando em tantas emoções, só pra conseguir teu coração outra vez. Diga que em mim, adora, volta pra mim, não demora. Tudo fácil, tudo fácil só pra ter você, vem depressa pra junto de mim. E eu fico só, pensando, só com você, sonhando. Viajando em tantas emoções, só pra conseguir teu coração outra vez. Diga que em mim, adora, volta pra mim, não demora. Tudo fácil só pra ter você, vem depressa pra junto de mim. Lá junto de mim. Lá junto de mim. Lá junto de mim, adora, volta pra mim. Lá junto de mim. Diga que em mim. solidão. Por causa dela eu fiz tudo errado, eu paguei dobrado, eu fiz confusão. Por causa dela eu virei o mundo, eu pisei no fundo do meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com minha solidão. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo, por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou menino, sonhador. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo, por ela eu sou cantador, por ela eu sou canção de amor. Por causa dela eu perdi o rumo, eu briguei com o mundo, eu chorei em vão. Por causa dela derrubei a casa, eu pisei na brasa, fogo da paixão. Por causa dela acabei só, acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com minha solidão. Por causa dela, eu fiz tudo errado, eu paguei dobrado, eu fiz confusão. Por causa dela eu virei o mundo, eu pisei no fundo do meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com minha solidão. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo, por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou menino, sonhador. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo, por ela eu sou cantador, por ela eu sou canção de amor. Por ela eu sou cantador, por ela eu sou canção de amor.